Olá pessoal, meu nome é Stephanie Zaitz e bem-vindos a mais um Papo Íntimo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o ressecamento vaginal. Sabe aquela sensação que você não está totalmente lubrificada ou sente um desconforto na hora do sexo? É pensando justamente nisso que a gente traz para o mercado o Vagisex, um hidratante intravaginal que devolve a lubrificação natural da mulher. O Vagisex possui uma bisnaga de 30 ml e 10 aplicadores de uso contínuo que vão devolver aquela sensação maravilhosa para a mulher de lubrificação. Algumas informações importantes. Primeiro, o que é ressecamento vaginal? O ressecamento vaginal ocorre quando a mucosa não mantém hidratação suficiente para o conforto íntimo, podendo causar diversos sintomas. Pergunta número 2. Quando o ressecamento vaginal é mais comum? Na menopausa, pós-parto, tratamento de câncer, contracepção e uso de medicamentos específicos. Três, quais os principais sintomas do ressecamento vaginal? Dor durante ou após a relação sexual, secura vaginal, coceira, queimação ou ardor ou por infecções bacterianas e fúngicas. Modo de uso do Vagisex. Você deve utilizá-lo todos os dias após a última urina e deve dormir com o produto. Basta você pegar a sua bisnaga, abrir, introduzir no bico aplicador. Você deve aplicar o produto até o final do êmbolo. Depois disso, basta introduzir no seu canal vaginal e empurrar até esvaziar a cápsula. Depois, basta tirar do canal vaginal e jogar fora o seu aplicador. Como funciona a ação do Vagisex? Ao aplicar o Vagisex, o ácido hialurônico fixa a parede vaginal, formando uma superfície hidratada. Por quanto tempo devo utilizar o Vagisex? Pessoal, isso vai depender de mulher para mulher e os sintomas que ela apresenta. Mas, a indicação é que se deve usar os 10 aplicadores em dias corridos. É a gente inovando mais uma vez para que você tenha prazer, saúde e bem-estar no sexo. Vagisex 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 Vagisex